Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte galera, continuando do exato ponto em que eu parei no último vídeo, aqui em Revestmon. Continuamos aqui no segundo mês, que é o verão. Já vi ali que amanhã o dia vai ser ensolarado. E se eu ver o calendário aqui, já mostra que amanhã tem festival também. Que é o festival das galinhas. Vai ter uma competição lá pra ver qual que é a galinha mais forte. E eu pretendo vencer, porque se minha galinha vencer, ela vai passar a botar ovos de ouro. O que é muito bom. Cada ovo de ouro que eu vendo, vai me custar aí 150 gold. Chegou o Rick aqui, ele veio pra convidar a gente pro festival mesmo. Eis a grilo, você está aí? Sou eu, Rick. Cara, eu sempre... Aliás, nunca achei que o Rick fosse mulher. Mas olhando pelo desenho dele ali, o rosto dele ali, parece que é a mulher realmente. Oi, amanhã será o festival das galinhas na praça. Vai ser uma competição ou um concurso para ver qual que é a mais forte. Se você quiser, pode entrar, pode levar a sua galinha. Leve-a para a praça amanhã. Tá, beleza. Então é imprescindível que você chegue na praça com a sua galinha em mãos. Eu, no meu caso... Tá, estou recebendo uma visita aqui também. Eu vou levar a Filomena. Chegou a May aqui. Oi, Zé Grilo. Isso aqui eu não estou certeza, galera, se vai ser exatamente nesse dia que vai acontecer. Esse evento aqui com a May. Mas, aqui no meu caso, aconteceu hoje. O vovô disse que eu podia brincar hoje. Eu posso ajudar bastante, sabia? Eu posso tirar leite de uma vaca? É, eu nem tenho vaca para deixar você tirar leite, na verdade, né? E aí, chegou o vovô dela aqui. May, o Zé Grilo está trabalhando agora. Não aborreça. Mas, todo mundo está trabalhando agora. Eu estou entediada. Ó, querida. Então, aqui é o seguinte, galera. Ou eu posso levá-la para a igreja, ou eu posso levá-la para a casa da Ellen, que é uma senhora que vive na vila. Só que, se eu levar para a Ellen, ela vai falar que não pode ficar brincando com a criança, porque ela já está muito velha. Então, eu vou escolher logo levar para a igreja e vamos ver o que vai rolar lá, né? Ó, entendo. Bem, eu não estou ocupado. Eu posso tomar conta dela. Oi, Stu. O que você está fazendo aqui sozinho? Ninguém Toma conta de mim Todos estão ocupados Vem, vem Você amei Estão no mesmo barco Venha Vamos brincar juntos Cara, é meio polêmico isso, né? Pastor Barra padre Fica falando que vai brincar com as criancinhas É meio polêmico isso, galera Mas vamos levar para o lado errado da coisa não Isso aqui é só um jogo, tá? Então vamos deixar os três aqui E a partir desse dia, então Em determinado horário do dia Acho que é a tarde Vai ficar os dois A meio Estou aqui conversando aqui Nesse mesmo lugar aqui, beleza? Então tá, vamos voltar para a fazenda Tem que cuidar dos animais Regar a plantação Conseguir madeira Nesse vídeo eu não vou pescar mais, tá? Acho que no Em relação a pescaria Eu já passei muita vergonha no último vídeo já Cara, nossa Ah, deixa eu aproveitar que eu estou aqui Tenho que jogar esse lixo fora Pera aí Pô, impressionante, cara Fui lá no oceano Lá não consegui pegar absolutamente nada Só bota Latinha, cara O que eu vou fazer com tanto lixo, meu? Aí no fim das contas Eu fui lá no No laguinho Que passa na fazenda mesmo Consegui pegar três peixinhos pequenos E aí eu posso ir lá Comprar a ração de peixes E conforme eu for jogando A ração no laguinho Os peixes pequenos vão crescendo E depois eles começam a se multiplicar Aos poucos, né? É uma coisa bem devagar Mas acontece Logo, logo Já tenho que ir atrás De ovelha também Eu quero comprar Pelo menos umas dez ovelhas E depois eu começo a comprar as vacas Então tá Meu cavalinho está aqui Beleza Já cuidei dele Plantação de tomate Que deu uma aumentada Aqui, ó Logo, logo Já começa a dar tomate Para me colher Já Beleza Já tô com as cinco galinhas Crescidas Já Não tem mais nenhum pintinho O que falta mesmo É expandir O galinheiro Para poder conseguir Mais cinco Então agora eu tenho Quatro ovos Para vender Esse ovo aqui, galera Eu não vou vender, não Pelo menos hoje Eu não vou vender Vou fazer o seguinte Vou guardar ele Na minha mochila Eu quero mostrar Uma coisa para vocês Uma dica aí Caso vocês queiram Casar com a Anne Tem um presente Que ela gosta bastante Que é isso daqui Ela tá bem aqui Eu não vou fazer isso não Só vou mostrar para vocês Pegar um ovo E jogar Nesse ponto aqui Da fonte termal Daí ele volta Cozido Tá vendo Ele tá um pouco mais escuro Do que o normal E aí se vocês quiserem Casar com a May Entregam o ovo Desse jeito Para ela Que ela vai gostar mais É um dos presentes Que favoritos dela Aqui no meu caso Eu vou guardar esses Deixa eu cozinhar Esses outros três Aqui eu vou guardar Porque mais tarde Eu quero levar lá Para o Cliff Ou Clive Porque hoje é aniversário Dele Então vai ficar de presente Aí Tá beleza Então caso vocês queiram Casar com a Anne Fica a dica aí Como não é o meu caso Eu acabo não entregando Para ela Então deixa eu Regar a plantação Aqui Depois eu vou lá É Conseguir mais madeira E já aproveito E pego flores Para dar Para o Cliff Também E aí Quando eu finalizar Tudo isso Eu retorno Com vocês Beleza Então tá galera Já passa das 5 horas Deixa eu ver Se o Cliff Vai aparecer Lá no restaurante Preciso saber Onde que ele tá Agora Hum Tá tendo Alguma coisa aqui Acho que é treta Então o Duque Tá bravo aqui Parece que com o Kai O que você quer Você vem aqui Todo verão E faz graça Com as Garotas E as crianças Pare de enganá-los Quando eu enganei alguém Ah Eu entendi Você apenas não gosta De ver sua esposa E sua filha Dizendo Falando bem Sobre mim Ah, mas tudo bem No seu caso É a sua irmã O que? O que você acha Zé Grilo? Aí eu posso responder Kai is wrong Os dois caras Os dois caras estão É O certo seria, né? O Kai está errado Os dois caras estão errados Eu não sei Eu não ligo E aí eu preciso ver Qual que é a melhor resposta Nessa situação aqui Então tá galera Eu até tentei pesquisar Pra ver se eu encontro A melhor resposta Mas eu acho que eu vou escolher Exatamente os dois caras Estão Errados Hã? O que? Ha 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 Ah, os dois caras Na verdade se referem ao Rick E ao Duke Está certo Sei lá Não entendi nada Que ele falou agora E o Kai vazou Ah, sei lá galera Resolve a treta aí Não tem nada a ver com isso Tô vazando Deixa eu entrar de novo Porque eu ainda tenho coisa Pra entregar aqui Pro Cliff Tomara que ele esteja aqui, né? Deixa eu ver lá nos quartos Lá Ah, tá bem ali Isso aqui é uma espécie de Restaurante e pousada, né galera Por isso que tem Os dois quartos Com várias camas aqui O que? Pra mim? Obrigado Na verdade Hoje é um aniversário He 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 Então tá galera Já entreguei os presentes lá Olha o gatinho Achei que ele estava Em cima do parapeito aqui É Eu vou fazer o seguinte Eu vou dormir Só que eu vou aproveitar E já vou salvar já Porque aí se no caso Der merda Lá no festival da galinha Eu não conseguir vencer Eu vou dar um reload Pra tentar fazer de novo Beleza? E aí esse dia Que eu fiz agora Já não fica Eu já não perco Fica salvo também Então vamos lá Assim que começar Assim que eu Chegar lá Salvar E começar o próximo dia Eu volto com vocês aí Beleza? Então beleza Começando agora O dia 7 Vamos lá Vamos ver Amanhã vai fazer sol Então hoje é o dia do festival Então eu vou Vou fazer o que é de costume Eu vou fazendo os serviços aqui Normalmente E assim que der 10 horas Eu já vou lá Pego a galinha E pulo lá pra praça Deixa eu equipar aqui A escova Ah deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá né A Filomena Ela tá com 9 corações Cara Puta eu tava esperando Que tivesse com 10 Tomara que isso Não me complique Durante As 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 lutas Beleza Só ver se eu já consegui 5 mil de dinheiro Já Puta Falta pouco ainda É na verdade No último dia Eu não vendi nada Então não tinha como chegar Se eu tivesse vendido Os ovos Começou a Crescer Os abacaxis Aqui Abacaxi galera Que é uma das coisas Que mais demoram Pra crescer Acho que depois que você planta Demora sei lá Uns 15 dias Pra você poder colher O bom é que depois que você faz A colheita O pé Ainda fica lá Então você só precisa esperar É Dar mais abacaxi de novo Pra poder colher de novo Não precisa pegar Ir lá e comprar Mais sementes Pra plantar de novo Entenderam? E abacaxi cara É uma beleza Pra vender cara Porque cada abacaxi Que você vende Você consegue 500 gold Então No dia da colheita Cara Quando eu for vender Aqueles 4 canteiros De abacaxi lá Eu vou ganhar Um dinheiro do cacete lá Inclusive Eu já vi gente Que joga esse jogo E só planta abacaxi Chega no verão E só planta abacaxi Tem gente Que vai lá Faz a estufa Enche ela de abacaxi Nossa Os caras É viciado Em venda de abacaxi Mas ainda assim Eu acho que o mês Que mais dá dinheiro Pelo menos no meu caso É o outono Tá O outono Que eu ainda não fiz Vai ser o próximo Próximo mês Eu acho que é o mês Que mais dá dinheiro Então beleza Já Fiz a regagem Ali da plantação Então eu já vou Já deu 10 horas Só vou pegar Filomena aqui Nossa Pra eu descobrir Pra mim descobrir Qual que é ela agora Será que é essa daqui? Não Essa é a Anabelle Essa é a Filomena Então é essa Que a partir de amanhã Se Deus quiser Vai começar a botar Ovos de ouro Então tá Cheguei aqui na praça Como de costume Vamos conversar Com o pessoal aqui Ninguém está vindo Para a minha loja O que está acontecendo Por aqui Cara Eu acho que não é só o Rick Que não gosta do Kai não Cara Eu acho que tem muita gente Principalmente os marmanjos Aí É difícil de achar Um que gosta do Kai Talvez eu possa Ter galinhas Para me acordar É aí no caso Eu acho que deveria ser Mais galo Mas galo Não tem aqui no jogo Eu fico feliz De não ter nascido Uma galinha Se bem que esse cara Já Parece muito com uma Se todas as galinhas É ali Rens Eu não sei exatamente Qual que é Tradução pra Rens Então vou falar galinha Mesmo Beleza Se todas as galinhas Fossem como esta Elas não fugiriam Dos cachorros selvagens Aqui mais ou menos O que ele falou Eu acho que seria Eu realmente vejo isso Com bons olhos Você está entrando Com a sua galinha Você vai entrar Com uma galinha Garoto Tem várias galinhas Minhocas São nutritivas Então Eu acho Que é melhor Deixá-la Do lado de fora O máximo possível Realmente isso é verdade Galera Se você deixa A sua galinha Do lado de fora Do galinheiro Se deixa ali na Ali na plantação Elas vão Você não precisa Ficar dando comida Para elas Porque elas vão Botar ovos No dia seguinte De qualquer jeito Isso é bem legal Mas tem que ficar De olho com a chuva Você não acha Que tem alguma coisa Para aprender Com as galinhas Competindo Com toda a sua força Só se for Para aprender A botar ovo O festival da galinha É divertido Você vai entrar Com as suas Galinhas são terríveis Mas os ovos Tem um gosto Bom Então tá Vamos começar A conversar Aqui com Ah Esses dois Aqui eu acho Que não conversei Né Opa Ah Zagrilo Se você for Participar Entregue sua galinha Para o Rick Ei Zagrilo O festival O festival das galinhas É um torneio Você sabia Você sabe Tá Vamos começar Com o Rick Aqui Ele perguntou Se eu vou entrar Com essa galinha Falei que sim Então tá Galera Esse daqui É o torneio Tem todas as outras Oito competidoras Aliás Aliás A minha Mais as outras Sets Então eu vou lutar Contra a Conan Nessa primeira Então eu preciso Vencer três lutas Para poder vencer o festival Aqui ele vai explicar Como é que se joga Então o que eu gosto De fazer A maneira que eu gosto De jogar É toda vez que Toda vez que a minha galinha Tá de frente Tá virada Para a galinha Adversária Eu aperto o X Para ela dar um grito Que vai assustar A galinha Adversária É igual Foi mostrado Aqui Então tá Vamos lá Me desejem sorte Aí Se não der certo Vou lá Dar um reload E tento de novo Beleza Tô vendo Que já fiz merda Vai vira 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 Aí Isso Me recuperei Aqui Vai Tá quase lá Aí Vai cair Beleza Então essa primeira Eu já ganhei Filomena Win Conan Luz Então a próxima É contra Big Mom Cada nome Que eles inventam Deus me livre Filomena Filomena Que é bom Cara Nome Nome de galinha Boa Filomena Vai Segundo Round Consegui Consegui espantar Ela um pouco Aí Mais um pouco Ah beleza Quase que deu um empate Ali galera Realmente Tem como dar empate Se as duas galinhas Saírem fora da arena Ao mesmo tempo Aí vai dar um empate Então agora Agora é a grande final Filomena Contra A Berth Então vamos lá Filomena Tá quase Olha a cor Da galinha Adversalha Quase preta Seria muita sacanagem Se eu perdesse É assim Vai começa logo Para Vira Isso Tô quase lá Hein Vai sair Aí Nossa Antigamente Eu apanhava Tanto Para ganhar Esse festival Cara Tinha explicação Mas eu não entendia Nada Só ficava apertando O X De qualquer jeito E agora Eu ganho Com facilidade Isso Que eu estava pensando Que eu teria Que estar com 10 corações Com ela Para poder ganhar E no fim das contas Não precisou Parabéns Que grande vitória Eu nunca vi Uma galinha Tão poderosa Sim Nós vimos Algo grandioso Hoje Ha 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 Essa é uma galinha Vivida Então tá né galera Mais uma Mais um festival Ganho aqui né Graças a Filomena E todo o seu Poder galinhístico Aqui A arte Do Cocoricó Então tá Eu vou Deixar ela No galinheiro De Novamente Então eu vou Agora conseguir Mais madeira Para finalizar Mais esse dia E aí depois Eu volto Com vocês Já no dia 8 Então beleza galera Mais um dia Que se inicia Aqui Agora é dia 8 Olá Você está Isa Grilo Então recebemos Aqui a visita Da Ann Eu vim para conversar Sobre negócios Começando com a manhã Você poderia entregar Três ovos frescos Por dia Na pousada Para As nossas necessidades Ao cozinhar Isso será Apenas por um tempo Sim Sim Eu os entregarei Grande Obrigado É claro Que eu vou Te pagar Pelo serviço Por favor Traga Três ovos Todos os dias Começando por amanhã As 5 horas Por favor Então é o seguinte Galera Eu não quero casar Com a Ann Então se vocês quiserem É uma boa Já vai ajudar Vocês aí Eu vou fazer isso Mais por causa Do pagamento Mesmo Eu acho que vai Ajudar um pouco Eu não sei Se eu receberia Mais vendendo Normalmente Do que Levando os ovos Para ela Mas de qualquer forma Eu vou levar Para ela mesmo Então A partir de amanhã Eu tenho que levar Três ovos Às 5 horas Da tarde Todos os dias Para ela É claro Que não vai durar Muito Sei lá Mais ou menos Uma semana E o legal Do caso De caso Vocês queiram Casar com a Ann É que Nesse mês É o aniversário dela E Vocês poderão Receber um convite Para participar Da festa E eu não sei Se para receber Esse convite É obrigatório Que vocês façam Isso que ela pediu De entregar os ovos Para ela Eu preciso pesquisar E assim que eu Descobrir Eu já falo Para vocês Beleza Então tá O ovo de ouro Eu vou vender Normalmente E mais um aqui Ah não É a partir de amanhã Verdade Então tá Eu posso vender Todos os ovos Normal aqui Beleza Hoje eu consigo Dinheiro Para fazer Aquela expansão Hoje não tem como Ah não Não é pra cá Primeiro eu vou regar Vou regar Aqui Depois eu vou lá É Conseguir mais madeira Cara eu já estou Com uma quantidade Muito boa De madeira Infelizmente Eu ainda não tenho Dinheiro Para pedir Para fazer Expansão E eu também Aproveito Para pegar flores Para dar Para a Karen E hoje Não tem Nenhum aniversário Então Eu não preciso Ir atrás Disso também Então Assim que eu Encerrar Toda essa Trabalheira Eu volto Com vocês Aí Beleza Então Beleza Galera Voltei Aqui Olha que Beleza Encontrei a Karen Bem aqui Porque como Hoje é Terça-feira E o mercado Fica fechado Aí na parte Da tarde Ela fica aqui Próximo A esse lago Da cachoeira Ali E aí Acabou que Facilitou Para mim Entregar As flores Para ela Cara Mas esse negócio Ficar entregando Flor Não está ajudando Muito não Viu Quantas flores Será que eu vou ter Que entregar Para o coração Dela Ficar no azul Cara O negócio É dar vinho Mesmo Mas Estou precisando De dinheiro Para Fazer a expansão Do galinheiro Cara Não posso Ficar comprando Vinho agora Às vezes Se você For lá E comprar Uns trezinhos Por dia Não precisa nem Encher a mochila Uns trezinhos Já O efeito Já é bem Melhor Do que Ficar dando Apenas flores Para elas Todos os dias Então vamos Ver mais para frente Quando eu tiver Um pouco mais De dinheiro Se vai me ajudar Isso daí Então tá Vamos agora Para o dia 9 Deixa eu ver Agora se eu tenho Dinheiro Tem Beleza Então hoje sim Eu vou lá Contratar o Goose Para fazer A expansão Do galinheiro E aí no próximo vídeo Eu mostro para vocês Como é que vai ficar Porque eu vou jogar Só mais esse dia Mas até que Deu para mostrar Bastante coisa Consegui vencer O festival Das galinhas Aliás A filomena Que venceu A plantação De Tomate Já deu mais Uma crescida Tá quase lá E a de milho E a de cebola Também Cara Já tô no dia 9 Já E até agora Eu não consegui Fazer nenhuma colheita Que demora Cara Se fosse Na primavera Eu já tinha colhido O nabo Umas duas vezes Já Na primavera Foi bem mais rápido Então Vou deixar Para cuidar Das galinhas Depois Mais para o final Que eu não posso esquecer Que eu tenho que separar Os ovos Para levar lá Para a Anne Então Por enquanto Eu vou apenas Regar E Consegui a madeira Lá Consegui as flores Também E se eu ver O Goats Eu já converso Com ele Para combinar O serviço Lá Então beleza Galera Deixa eu ver Se eu encontro O Goats Aqui Na casa dele Tá Então vamos lá E aí Goats Agora sim Agora sim Meu garoto Vamos começar A trabalhar Para mim Tá Para a extensão Do galinheiro Preciso de 5 mil Gold 420 De madeira Ok Então ele vai começar Amanhã E aí Nos próximos Três dias Então ele vai estar Trabalhando nessa expansão E aí Depois O galinheiro Vai estar Dobrado Então tá Agora só falta Entregar as flores Para a Karen É Eu tenho que Voltar Eu tenho que ir lá No mercado Então Para encontrar ela Depois tem que voltar Lá no galinheiro Pegar os ovos E entregar Lá para a Anne Lá no restaurante É Pelo menos Eu consegui Eita Karen Não tá aqui Onde será Que ela tá Agora complicou Vou tentar Ver se eu Encontro Ela lá No oceano Cara Se eu não Encontrar Eu tô na roça Bom Tomara Que ela esteja Aqui Né Não Eu acho Que é só A noite Que ela Vem aqui Caramba Vou Largar a mão Cara Caramba Esse jogo Não para De travar Vou largar a mão Vou deixar Isso pra lá Porque senão Eu tô enrolado Caramba Eu achava Que ela Poderia Estar Lá No No Mercado Uma Uma Dessa Mesmo Faz o Seguinte Vou jogar Três Flores Fora Que aí Eu já consigo Espaço Para os ovos Pelo menos E se eu Encontrar A Karen No caminho Aí Eu já Entrega As flores Para ela Também O Zeke Acabou De sair Daqui Vamos Vamos ver Quanto Que eu Tenho Agora Ah Tá Eu não Vendi Nada Ainda Hoje Né Verdade Tô Com um Poquinho De Dinheiro Só Então Tá Vamos Pegar Esses Ovos Logo Já Vou Vender Ovo De Ouro Aqui Normalmente E os Outros Três Ovos Eu Vou Levar Lá Para A Ana Eu Vou Aproveitar Galera Vou Até Calcular Mais ou Menos Quanto Que eu Vou Receber Por Cada Ovo Quanto Que ela Vai Me Pagar Né Nossa Espero Que ela Esteja Recebendo Ainda Porque Vou Chegar Um Pouco Atrasado Já Vai Dar Seis Horas Se Ela Estivesse Recebendo Os Ovos Até As Cinco Horas Aí Eu Tava Na Roça Agora Se For A partir Das Cinco Horas Aí Beleza Aí Tá Vendo Tanto Esforço Não Valeu De Nada Impressionante Caramba Tentei Levar As Flores Pra Cara E Não Deu Certo Tentei Trazer Os Ovos Aqui Pra En Também Não Deu Certo Então É o Seguinte Eu Acho Que Eu Entendi Errado Eu Acho Que Eu Tenho Que Dias Eu Posso Levar Também Não Tem Problema Não Só Preciso Ver Se A Karen Tá Aqui Agora Na Praia Vai Que Encontra Ela Aqui É Também Não Tá Que Bosta Cara Tudo Dando Errado Hoje Mas É Isso Galera Vou Vender Os Ovos Vou Deixar As Flores Aqui Comigo Pra Entregar No Próximo Dia Então Pro Próximo Víde Aí Eu Vou Mostrar Pra Vocês Como Vai Ficar O Galinheiro Expandido E Eu Acho Que Só Por Enquanto Eu Não Consigo Prever Algo De Talvez Eu Traga O Festival Talvez Não Acho Que Vai Dar Pra Trazer Também O Festival Do Tomate Que Vai Ser No Dia 12 E Vai Ficar Um Vídeo Bem Legal Também Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Galera Se Possível Então Deixe um Gostei Aqui Embaixo Se Inscrevam No Canal Pra Acompanhar Os Próximos Vídeos Beleza Então Galera Grande Abraço A todos Vocês Fiquem com Deus E Até O Próximo Vídeo Falou